E essas pessoas vão ascendendo na política. Então, precisamos pensar isso seriamente. Como é que essa gente estava assim, livre, leve e solta por aí? Crescendo na política, se enfronhando na política. Então, é preciso que o país, digamos, faça uma escolha, que não é fácil. Que não é fácil. Porque isso está infiltrado no país. Nós temos um excelente secretário nacional de segurança pública, por seu histórico, é o Mário Sarrub. E uma das suas tarefas, eu acho que é uma tarefa gigantesca, é tentar ver essa infiltração. Que se dá de todo modo. Os partidos do crime estão organizados e se enfronham na política. E a milícia também, nesse caso, evidentemente, é a presença da milícia no estado do Rio de Janeiro. O que se sabe lá desde a CPI das milícias. Desde aquela época, a coisa melhorou. Eu diria que a milícia chegou bem longe no Brasil, não é mesmo? Bem longe. Então, é preciso que a gente entenda, para além do drama em si, para além do confronto das personagens em si, qual é o grande confronto. E o grande confronto, hoje, é o crime organizado, tentando se assenhorear do Estado brasileiro. E é preciso ver, e é preciso que a gente analise quais são as forças que facilitam essa ascensão e quais são as forças que dificultam essa ascensão. Nós vimos esse assassinato. Durante seis anos, nós ficamos, ou pelo menos cinco anos, porque o último ano foi ali de articulação da delação premiada, de investigação, nós vimos essa investigação andar de lado quando não andar para trás. E com coisas absolutamente espantosas. Quando você olha o papel do delegado Rivaldo Barbosa, mas é coisa de filme B, no seguinte sentido, é tão descarado o negócio que se a gente visse isso num seriado, a gente ia falar, não, é inverossímil demais. Não é possível que alguém, parece novela mexicana, que passa como mocinho durante um bom tempo, era, na verdade, o bandido, pelo menos segundo relato da Polícia Federal. Então, Vamos lá. Obrigado.